O vereador, nós temos aqui uma contribuição histórica para chamar essa contribuição importante do governo do estado aqui na Minas Gerais. Como é que o senhor tem a dizer a população, a região dessa inauguração da União? Para mim é uma satisfação enorme estar participando dessa entrega aqui, que deve começar a funcionar muito breve, já que está aguardando somente a questão da água purificada e está dentro do nosso plano de descentralizarmos a saúde em Minas Gerais. Eu como governador do estado não quero ninguém viajando 3, 4, 5 horas para fazer um tratamento, para fazer cirurgia e muito menos um procedimento mais simples como hemodiálise. Então um avanço muito grande aqui para a região norte de Minas, pessoas de Miravânia que se deslocavam até Janaúba, 5 horas para ir, 5 horas para voltar, vão passar a fazer o procedimento aqui, 1 hora e meia para vir, 1 hora e meia para voltar. E isso está acontecendo não é só com hemodiálise não. O hospital aqui no ano passado já havia sido contemplado com um tomógrafo, que também evita com que pessoas aqui de Januária e da região tenham de se deslocar para fazer exames. Isso tudo representa um avanço enorme na saúde do estado. E o bom é que nós ainda teremos mais boas entregas, porque esse processo continua de descentralizar, levar tratamentos, procedimentos para todas as regiões como tratamento de queimados. O ano passado eu fiquei extremamente contrariado quando uma moça de Poços de Caldas precisou ir até Belo Horizonte porque teve uma parte expressiva do corpo queimada. Nós queremos que esse tipo de procedimento tenha pelo menos um hospital em cada região do estado, para que ninguém fique dependendo da capital. E isso já começa também a aliviar os hospitais da capital que sempre trabalharam sobrecarregados. Então o mineiro hoje tem com toda certeza um acesso à saúde melhor do que tinha cinco anos atrás, quando a minha gestão iniciou. E vai continuar melhorando, porque nós ainda vamos entregar os hospitais regionais, não entregamos nenhum, todos com a obra em andamento. Vamos entregar mais UBSs das 200, ainda temos a metade por entregar, então mais avanços serão feitos. Com relação ao 479, tem uma participação muito importante do governo do estado, do deputado, ex-deputado, até do deputado Zé Reis. E a gente quer saber se essa obra vai conseguir chegar até Brasília, Chapada, Gaúcha. Essa estrada é estratégica, sei da importância dela para conectar essa região ao Distrito Federal. Mas saliento que nós assumimos um estado que há 10 anos praticamente não dava nenhuma manutenção adequada nas estradas. Neste momento nós estamos recuperando as estradas asfaltadas que estavam se transformando, algumas delas, em estradas de terra. Assim que esse processo terminar e ele está em andamento, mês a mês, nós temos mais estradas em situação boa, nós vamos voltar a fazer investimentos em novas obras. E sei que essa é uma das prioridades, porque representa aqui um acesso à capital federal, passando pela nova fronteira agrícola de Minas. que é exatamente aqui a região de Arinos, etc., que tem uma produção cada vez maior e que precisa ter condições de escoá-la. Última pergunta. Governador, no plano rodoviário ainda tem a ponte sobre São Francisco, que perto está. Nós estamos, nesse momento, trabalhando com a conclusão da ponte na cidade de São Francisco, que vai conectar ali a Pintópolis, a Urucuia, inclusive com a rodovia. Então, esse projeto hoje está em andamento. Tivemos, infelizmente, uma infelicidade com a construtora, que paralisou a obra, mas já está sendo relicitado. O recurso está depositado e garantido e só pode ser aplicado nessa obra. Obrigado, gente. Muito obrigado a todos. Obrigado, Alí. Bom, aí a fala do governador. Obrigado, Rafael, também, pelo apoio que deu a gente aí nesse trabalho. Bom, o prefeito municipal Maurício Almeida, também aqui na entrevista coletiva. João. Aqui o repórter Pablo Magalhães. Passada a inauguração, esse momento que eu vi que você emocionou, não tinha como... Não tinha como, essa emoção não conseguiu segurar, porque a gente sabe da luta, da insistência. Se você até chegou a citar a questão até desumana da equipe toda. Mas como é que você vê esse momento, essa realização de um sonho realizado e que em breve isso aqui, de fato, vai estar funcionando? Sem dúvida, Pablo. Um dia de muita emoção, de muita realização, de alegria também, não só para nós, mas para todos aqueles pacientes e também para os familiares, os amigos dos pacientes, né? Que tem que ficar horas e horas nas estradas e passando por momento ali de sessão três vezes por semana, doze vezes por mês. Então, para nós, na nossa gestão, alegria tremenda que todos os dias, absolutamente, todos os dias, estávamos aqui acompanhando a obra, acompanhando, solicitando ao governo do estado mais investimento para que nós pudéssemos chegar ao dia de hoje. Graças a Deus, ao nosso governador, ao nosso vice-prefeito, à nossa equipe de saúde, todos os colaboradores, nosso amigo Chiquinho também, César, Eletricistas, que depositava aqui dias e dias para poder nos ajudar e hoje conseguimos chegar. Lembrar dessas pessoas é lembrar de como foi difícil chegar no dia de hoje. Foram dois anos e dez meses querendo fazer com que a obra chegasse ao fim, conseguimos chegar ao fim e agora é colocar os nossos pacientes para ser atendidos e colocar a nossa gente para poder ser assistida da melhor forma possível. Não somente Januária, mas é Montalvânia, é Manga, Itacarambi, é Juvenilha, é Miravânia, é Pedra de Maria da Cruz, é Bonito de Minas, enfim. São tantos municípios que dependem dessa infraestrutura, tantos pacientes, tantos familiares, que como o nosso governador pontuou, tinha que sair de Miravânia para Janaúba, se deslocando dez horas por dia, três vezes por semana, para poder ter a assistência adequada. E hoje, graças a Deus, nós ficamos emocionados, mas com muita alegria no coração de dizer a nossa gente está entregue e vamos funcionar. Maurício, além, claro, missão cumprida desse passo, com a presença, com o governador, quais outras indicações você chegou a fazer? Agora, além de mais investimento para as cirurgias, para a catarata, para as outras cirurgias, é também colocar a 479 para chegar até Brasília, conectar, como o nosso governador pontuou, até a nossa capital federal, fazendo com que o desenvolvimento econômico e social chegue à nossa cidade e à nossa região também. Obrigado, então, prefeito municipal de Januária, encerrando aqui a entrevista coletiva na inauguração do centro de hemodiálise em Januária. É o Demar para o Cidade Livre.